Olá escamadinhos do nosso Brasil, bora de mais um conteúdo aqui no canal E hoje vocês vão ver aí a novidade da OEMIX, eles lançaram o staking de LP, a Liquid Pool Onde você pode apostar os tokens da GameFi e ganhar aí sobre as taxas de transação nesses tokens Então eu vou explicar todas as atualizações que teve na OEMIX para vocês mostrar o que aconteceu com a Planchain O que aconteceu com a OEMIX 3.0, o que você precisa fazer passo a passo para fazer o seu staking do token E explicar um pouco sobre as rewards para você ver qual é o melhor para você investir E qual talvez não seja o melhor para você investir A gente vai ver tudo isso agora lembrando que não é dica de onde você vai meter o seu dinheiro A OEMIX já caiu, já subiu, a gente não sabe como vai ser o futuro dela Mas desde a última vez que eu saquei, eu acumulei mais uns 40 OEMIX aí E agora eu vou trazer para vocês aí este novo conteúdo da atualização e a gente vai ver tudo na prática aqui, tá bom? Então, se você gostar deixa o gostei, se você não gostar deixa o seu não gostei e bora lá para o conteúdozinho Vamos na telinha do meu computador aqui Estamos no site da OEMIX Play galera E o que acontece? Deixa eu tirar aqui Eles atualizaram Finalmente lançaram a swap Lançaram a pool de liquidez aí Eles deram uma reformuladazinha aqui no site Tem onde você pode fazer bridge do token aqui também Que vai te levar para o bridge da OEMIX Play É onde você pode estar fazendo interchain aí dos tokens de rede 3.0 para playchain ou coisa do tipo, tá bom? Tá vendo? Aí aqui você pode conectar OEMIX Wallet, Metamask ou Play Wallet Para você estar fazendo a sua transação de rede aí Trocando de uma rede para outra, digamos assim, né? Então galera, só voltando aqui, vamos para o foquinho Que é essa aqui, ó Pool A liquid de pool É onde você vai fazer o staking do token do jogo E vai ganhar com base em transações que são feitas nesse token, tá bom? Então a gente já pode ver aqui, ó Como está a Anitta Parece que tem muita transação que rola na Anitta e na Tornado Porque a Anitta já bateu 122% Tornado 76 E eu estava acompanhando aí praticamente desde a hora do lançamento Que foi há duas horas atrás E eu estava aqui observando as rewards, tá? E realmente é com base nas transações Por isso que não subiu muito as outras Então galera, eu vou explicar para vocês como vocês colocam o token aqui O que vocês têm que fazer na wallet Porque não é só dentro do site, tá? Você precisa conectar aqui a sua wallet Então eu vou desconectar a minha aqui para vocês verem como que conecta também E a gente vai fazer todo o passo a passo Eu vou colocar alguns staking aqui E a gente vai observar Aí mais para frente o ganho Vocês podem me perguntar quanto que está rendendo, quanto que não está E aí vai de vocês, se vocês vão colocar ou não, tá? Isso não é dica de investimento Então eu vou mostrar para vocês aqui o sistema de swap Que isso aqui a gente vai usar, tá? Que aqui é onde você vai fazer o swap do PUMX Dólar Esse cifrãozinho no final é de PUMX Dólar Para o PUMX Dólar Do Token GameFi Agora tem um token na Playchain Cada token de jogo tem um token na Playchain Então vamos lá para o wallet Para você ver isso melhor Para eu explicar e aí mostrar para vocês O que acontece nessa nova Playchain Onde tem os tokens GameFi Deixa eu trocar aqui de telinha E bora na wallet Pronto Estamos aqui na wallet da OEMIX, tá? Deixa eu abrir aqui E o que acontece, galera? Nós temos aqui, ó OEMIX Dólar Como vocês já conhecem OEMIX Dólar Eu não tenho mais nada aqui Porque eu já troquei o meu EMIX antigo E a gente tem todos os tokens normal aqui Só que se a gente entrar, por exemplo No Siltereon aqui Que é do Rise of Stars Mostra aqui em cima, ó O Siltereon normal E o P-Siltereon agora Que agora você tem o P-Siltereon Você tem o Siltereon da Playchain, tá? Você tem aqui, ó Playchain E a OEMIX 3.0 Então agora os tokens de jogo Tem a versão da OEMIX 3.0 E tem a versão da Playchain Na verdade é tudo Playchain o token do jogo, tá? Porque você não troca diretamente para o EMIX Por isso que eles não colocam o token aqui Mas eles quiseram diferenciar os tokens Colocando um token da Playchain E um token Que você saca ali diretamente do jogo Porque o token da Playchain Você pode comprar e vender Vai ser fracionado Entendeu? No caso aqui Se eu for vender o meu Siltereon Ele não é da Playchain E esse fracionado dele aqui Eu não consigo vender, tá? Se eu for vender ele aqui Ele só vende o número inteiro Ele só vai me vender o 8 Agora Se eu for lá Na swap da Playwallet Com o OEMIX dólar Eu consigo comprar fracionado Do Play Siltereon Entendeu? Mais ou menos isso Que está na Playchain Então eles meio que fizeram Essa Essa Coisinha aí De colocar mais um token Gamify ali Só para você poder fazer Essa pool de liquidez Digamos assim Para diferenciar O token da pool de liquidez Do token que você saca Do jogo também Só que de qualquer forma É tudo interligado, tá? É tudo de um para um Então beleza galera Estou aqui com o meu P.O.E.M.X Esse P.O.E.M.X É o P.O.E.M.X Normal Que você vai ganhar Vendendo seu token É o P.O.E.M.X Normal Que você vai ganhar Vendendo seu token Aqui, tá bom? Como vocês podem ver Eu tenho 40 P.O.E.M.X Aqui Na Na aula Se eu quiser comprar E aí Eu tenho que transformar Esse P.O.E.M.X Em O.E.M.X E transformar em P.O.E.M.X Dólar Para eu poder Fazer Essa pool de liquidez Aí Então eu vou mostrar Para vocês O passo a passo E só para mostrar Eu já comprei P.O.E.M.X P.O.E.M.X Aqui, ó Eu já comprei P.O.E.M.X Como vocês podem ver Ele não aparece aqui, ó Para eu vender Ele não aparece aqui Para eu vender Porque ele não é O DRACA em si, tá? Você não vai poder Comercializar ele aqui dentro Ele só serve Para você fazer A pool de liquidez, tá? Então se eu voltar aqui, ó É que ele está abrindo A descentralizada Mas eu gostaria De mostrar para vocês Vamos ver aqui Aí, agora foi Tá vendo, ó P.DRACO 11 P.DRACO Mas o meu DRACO Que vem diretamente Do jogo Está zero Porque eu não farmo Nessa conta o DRACO Eu farmo em outro Então se eu quisesse vender aqui Eu não posso vender O P.DRACO Não me aparece saldo Nenhum do P.DRACO Então vamos voltar E agora vamos fazer A transação aí Para conseguir O P.O.E.M.X Dólar E fazer essa pool De liquidez, galera Então eu vou fazer Aqui com vocês, ó Eu vou fazer De 20 O.E.M.X Vamos ver quanto Que 20 O.E.M.X Vai dar em O.E.M.X Dólar Eu tenho que transformar O meu O.E.M.X Aqui, ó Eu tenho que fazer Um Bridge to O.E.M.X E transformar O meu P.O.E.M.X 20 Vai me dar Vai me dar bem pouquinho Eu vou fazer com os 40 Mesmo Vai, vamos tacar Vamos tacar o pau Na mesa aí Vamos ser pirocudo Então eu vou transformar Os 40 O.E.M.X Aqui Aí agora eu tenho que pôr a senha Quase que eu digitei Mas ela estava copiada Eu esqueci disso Já transformei em O.E.M.X Tranquilão Olha lá Atualizou meu saldo em cima Mas bugou E o meu saldo embaixo Não sumiu, tá? Agora sumiu Então agora eu tenho que transformar Esse meu O.E.M.X Aqui Em O.E.M.X Dólar Tá vendo? Eu tenho que transformar Em O.E.M.X Dólar Se eu quisesse voltar em P.O.E.M.X Eu fazia Bridge to P.O.E.M.X Mas eu quero transformar Em O.E.M.X Dólar Agora eu pego esse meu saldo aqui Por exemplo Se eu fosse fazer com os 20 que eu falei Ele vai me mostrar que me daria 8 P.O.E. Ele me daria 8 O.E.M.X Dólar Então 8 O.E.M.X Dólar Eu vou fazer 2 tokens Vai me sobrar 6 Eu faço mais 2 Mais 2 É, vai Vou fazer com 20 Vou fazer com 20 Lembrando que você tem que deixar um pouco na wallet Pra pagar taxa, tá? De O.E.M.X As taxas são cobradas em O.E.M.X Agora, galera Então eu vou fazer com 20.5 ali Pra deixar um Uma fordinha E deixar 20 O.E.M.X ali na wallet Ah, eu esqueci que a senha tá copiada Coloquei a senha aqui de novo E aí Temos O.E.M.X Dólar Agora eu tenho que transformar o meu O.E.M.X Dólar Em P O.E.M.X Dólar Vou ter que fazer o Bridge de rede aí Que eu tô tirando da O.E.M.X 3.0 E mandando pra Playchain É isso que serve aquele serviço de Bridge Lá no site, tá? Vou mostrar aqui pra vocês Se você vir aqui no site Bridge Você vai fazer a mesma coisa que você faria na wallet Você tá fazendo um Bridge de rede ali Tirando da 3.0 E mandando pra Playchain Então vamos voltar aqui Tá meio lenta a rede da O.E.M.X, tá? Isso realmente é nítido Mas Ele fica carregando Mas o saldo vai tá ali Então agora eu tenho que transformar esse meu O.E.M.X Dólar Em P.E.M.X Se eu quisesse voltar Eu poderia simplesmente fazer o Swap Porque eles estão na mesma rede Não é um Bridge de rede É só um Swap convencional pra O.E.M.X Mas aqui a gente vai fazer um Bridge Vamos mandar pra Playchain Então eu vou mandar aquele 8.7422 Eu fiz com 4 casas decimais Foi numa boa na hora anterior ali Next Senhazinha Lembrando que o O.E.M.X Dólar É de 1 pra 1 com o dólar Ele não sofre variação, tá? Ele não sofre variação E aí de subir, cair Então você pode deixar ali guardadozinho Seus dolarzinhos Em O.E.M.X Dólar Só vai cair de valor aquilo ali Se a O.E.M.X falir de vez Então aqui, ó Atualizamos Já estamos com o nosso P.E.M.X Dólar E agora, Cachuca O que eu faço? Agora a gente vai sair Dessa... Porque eu estou no emulador, né? A gente vai sair do emulador Porque como eu estou utilizando a câmera com vocês aqui Gravando o vídeo Eu não consigo conectar No site, tá? Então eu vou usar o celular da minha esposa Pra eu escanear o QR Code do site Que você tem que escanear o QR Code lá no site Vamos voltar pro site aqui E a gente vai conectar a nossa Wallet Conecto o Wallet Pay E aí eu vou entrar aqui Pra ler o QR Code Ah, e não esqueçam Tem atualização na Play Store Pra tudo isso que eu estou fazendo aí, tá? Vocês tem que atualizar antes na Play Store Um segundinho Que eu tenho que fazer logout aqui E o sistema está meio lerdo Na Wallet da OEMX Você não deve ter percebido Mas fiquei 5 minutos esperando A Wallet abrir Então eu apenas dei um cortezinho Aí no YouTube mesmo No vídeo Pra não ficar tão longo pra vocês E agora a gente vai conectar no site aqui E aí você clica lá na opção de ler o QR Code No aplicativo E aí ele vai pedir pra você permitir a Wallet No site Você confirma Já saiu o QR Codezinho da tela E já conectou aqui, ó Já conectou Na Wallet E bora lá Agora a gente tem que mexer dentro Do site aqui da OEMX Play A gente vai em Swap primeiramente Porque a gente vai fazer um Liquid Pool Então a gente tem que ter Ou o POMX Dollar Mais o P Token do jogo Que a gente vai querer fazer O P Gamify Token Que a gente quer fazer Então a gente vai em Swap E aqui a gente seleciona o Token No caso Eu vou comprar com POMX o Token do jogo Eu já tenho o Draco Eu já tenho O Anitta Que eu vi que faz muita transação no Anitta E agora eu vou Pegar o meu Milico Velho de Guerra Que me dá 3 OEMX dia Porque eu não pegaria o Milico Então Eu vou pegar Um POMX De Milico Vou pegar um ponto umzinho Vai Um ponto umzinho Embaixo aqui Mostra o mínimo Que eu vou receber Tá bom Vou pegar um ponto umzinho E vou fazer o Swap Aí eu confirmo esse Swap Estou Pegando ali com o meu OEMX Dollar A quantidade de Milico E com isso daqui Dá pra você saber Quanto o Token do jogo Tá valendo em Dólar Tá E aí agora a gente Vai escanear de novo O QR Code Pra confirmar essa transação Mas dessa vez Vai pedir a sua senha Vai pedir pra você fazer Signature Vamos colocar a senha Aqui Senha Coloquei Transação Transação completa Até que pra fazer a transação Tá rápido Só tá difícil mesmo De entrar na Wallet Pegamos 60 Miliquinha Aí ó Pegamos mais Que o mínimo Que eles disseram Que iam nos pegar Beleza Já estamos com Nosso Milico Eu vou pegar Todos os Tokens Que eu vou fazer Primeiro ali Tá Vou pegar o Roncozinho Velho de Guerra Que foi o jogo Mais recente Que lançou Na Uemix Ronco Roncozinho E vou também Comprar 1.1 Pra me dar Quase 10 ali Então vou pegar 1.2 Pra me dar 10 Tokens Eita Já subiu Muito Aí 10 Tá ótimo Vou confirmar Esse swap De novo Óbvio Que eu tô pegando Dos jogos Que eu sou Moderador Não sou besta Eu até iria Pegar ali Do Flero Mas o Flero Ele é muito Difícil de fazer Então as transações Com ele Não são Tão grandes E eu tenho Que deixar O Flero Da minha esposa Porque ela joga Eu só sou Moderador De fachada Pelo visto Porque ela Que é A mandante Da fazenda Então beleza Galera Pegamos os tokens Ok amor É isso mesmo Agora vamos fazer Lá o pool De liquidez Bora pro pool De liquidez Como eu já Selecionei meus tokens Eu peguei Anitta Peguei Dracozinho Peguei Roncozinho E Melicozinho Então com esses tokens Aqui Eu vou fazer A pool de liquidez Que são jogos Que são jogos Que eu Compro E vendo Token Então eu sei Aí a quantidade De transações Diárias Mais ou menos Que tem nesses tokens O horário Das transações E tudo mais Então primeiramente Então primeiramente Vamos aí Com a Anitta Que a Anitta Já está 120% E aí O que a gente Tem que fazer Max Pelo token Do jogo E o restante Você deixa ali Para abater No valor Do pênis Porque geralmente O token Do jogo Vai dar aquela variada Então não tem erro Se você fizer Pelo máximo Do token Do jogo Que você tiver Aqui embaixo Você pode selecionar O tempo O mês De reward Tá Que você vai Deixar travado Para você Receber Essas rewards Então você pode Selecionar Até um ano Olha só Vou ganhar Dois dólares Em um ano Uou Não vou deixar Travado um ano Não vou mais Fazer isso Aqui Nas coisas Com o iMix Eu já fiz isso No staking 360 Já fiz isso No outro staking Da iMix Fai Que a gente Vai trazer Mais um Staking deles Aqui mais Para frente Tá Então A gente Não vai fazer Isso Eu vou fazer Só com Com Um mês Só Um meizinho Tá bom E a gente Vai depositar Isso aqui Para o LP Staking Que depois Eu pego E renovo Tá Porque eu vou mostrar Uma coisa Para vocês Aqui Eu posso Simplesmente No mês Que vem Pegar esse LP Staking E renovar Signature Agora eu tenho Que colocar Minha senha Beleza Está destacado Em LP Stank E aí Meus dois Token Ele me deu Um poder De 15 LP Praticamente 1% Da pull Aí O 15 LP Ele mostra Aqui O quanto De LP Token Você tem Tá Isso daqui Seria um LP Token Desse Par Aqui Ó Tá Um liquid De pull Desse Par E aí Eu tenho 0.91% Do pull Ownership Do 100% Eu faço Parte De 1% Praticamente Aí Então Quando eu For renovar Eu não Vou renovar Com os tokens Do jogo E com POMix Eu vou renovar Com meu LP Tá Eu vou Renovar Com esses 15 Aqui Ó Ou eu posso Pegar esses 15 E na época Que eu for Fazer daqui Um mês A gente vê Quanto que eu Vou retirar Porque aí Você pode Estar perdendo Estar ganhando Isso vai Depender da Variação Do token Aí Tá Isso daqui É mais a Título de informações Para vocês Porque pode Vim um jogo Lá na frente Seja Muito bom Você fazer Isso aqui Então Eu vou voltar E vou fazer Com os outros Tokens Aí também Parece que Você depositou Agora eu vou Fazer com Meu miliquinho Velho de guerra Aqui Me dá Merreca Sempre que pode Beleza Tá ali Umzinho Também Um Meizinho Para deixar Travadinho Ali A gente Lê O QR Code Mais uma vez Eles Poderiam Pensar No sistema Que se Eu já Li Uma vez Eu poderia Salvar E não Precisar Ficar Fazendo Isso De novo Até Eu Deslogar Isso Seria Muito Interessante É Chato Para Dedel Ficar Colocando Essa Senha Toda Hora Viu Meu miliquinho Velho De guerra Já Tá Lá Também Deu Oito E Olha Só Não É Nem 0.1% Esses Oito De LP Token Aí Cara Não É Nem 0.1% Olha Só Para Você Ver Então Não É Quase Nada É Isso Que Eu Coloquei Na Pull Vou Voltar Aqui Ele Vai Aparecer Aqui Eu Já Fiz O Depósito Também No Meliquinho Olha Só Já Tem 20 K Pull Do Meliquinho Aqui Vou Fazer Na Pull Do Draco Agora A Pull Do Draco Tem 200 K De Doll Já Na Pull Do Draco Só Para Você Ter Uma Noção Vou Pô 11 Draquinha Ali Vou Dar O Deposite Aqui Um Meizinho Também O Draco A gente Poderia Até Chutar Mais Meiz Aí Porque O Draco É A História Da Unix Mas Todavia Entretanto Tá Lá Tá Feito Draco A A A A A A A E Se Eu Quiser Retirar Tá Aqui Tá Galera Se Eu Quiser Retirar Tá Aqui Tá Do Ladinho Aqui O Witch Draw E Aí Eu Posso Retirar Aqui Só Que Eu Ainda Não Fiz Nenhuma Reward Ainda Tá Vendo Estimate Diamante Detalhos Aí Aqui Você Pode Também Ver A Quantidade Que Você Pode Retirando Vamos Voltar Agora Vamos Fazer Com Ronquim Véi De Guerra Também Já Tem 10k De Dó Aí No Ronquim Hum Cheiro Da Janta Tá Boa A A Coloca No Max Aqui Meu Almozinho Fazendo A Janta Pra Mim Enquanto Eu Estou Ensinando Vocês A Fazer LP Steak Na Unix É Perfeita A Gente Confirma E Lê O QR Code Coloca A Senha Dá OK E Beleza Tá Lá Tá Feito No Ronquim Também Também Deu 3.3% Quer dizer 3.3% LP Token A Porcentagem Quase Nada E Tá Feito Galera Aqui Não Mostra Como Eu Poderia Só Colocar Os Que Eu Depositei Em Cima Mostra Todos Não Mostra Só Os Que Eu Coloquei Em Cima Olha Só Que Interessante O Monco Aí Do Giant Monster War Só Tem 200 Dólar Colocado Nele Aqui Até Poderia Vim Aqui Colocar Um Pouquinho Nele Que 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 Vocês Acha Vamos Ajudar O Projeto Vamos Ver Qual É Não Não Vou Fazer Isso Porque Não Teve Transação No Token Então Não Vou Queimar Esses Dois Dois Que Eu Tenho Aqui Vou Esperar O Próximo Jogo Vou Esperar O Próximo Jogo E A Gente Vê Qual É Que Vai Ser Então Galera Espero Que Tenha Ajudado Vocês A Fazer A Liquidez No Token Do Jogo Que Você Gosta E Que Você Acha Que É Lua Você Mete Liquidez No Token Pode Ser Que Mais Para Frente Venha Incentivo Por Parte Dos Deves Com Eventos Para Você Fazer Essa Pool De Liquidez Eu Como Moderador Nos Jogos Que Eu Estou Já Dei Sugestão Disso E Eu Cravo Aqui Se Depender De Mim A Gente Vai Ter Evento Para Pool De Liquidez Aí Já Chamei Na Chincha Aqui Já Chamei Na Chincha Aqui Também E Já Chamei Na Chincha No No Do Fleiro Fleiro Então Galera Espero Que A Gente Tenha Muitas Novidades Agora Com Essa Pool De Liquidez E Que Vai Ajudar Muito No Que Os Deves Podem Fazer E Pode Trazer Muitas Novidades Para A gente Também Fora Que É Um Faz Me Rir Novo Que Pode Estar Trazendo Para Para Você Também Dependendo Da Quantidade Se Você Confia No Projeto Por Não Colocar Um Ano Olha O Draco Até Hoje Se Isso Tivesse No Começo E O Cara Colocasse Um Ano Estava Faturando Uns Faz Me Rir Com Draquinho Que Sobrevive Até Hoje Então Então Galera Espero Que Tenha Ajudado Vocês Fazer A Pur De Liquidez A Fazer Swap As Novidades Da Atualização Da Wallet Que Agora Você Sabe A Gente Tem A Play Chain Rolando Tem A MX 3.0 Rolando Se Você Tiver Alguma Dúvida Deixa No Comentário Para Você Não Fazer Cagadinha Que Nem Muita Gente Acabou Enviando O MX Classic Para Corretoras Que Só Aceitam MX 3.0 E Acabou Perdendo Muito MX Então Se Tiver Dúvida Pergunta Antes Que Respondo Todo Mundo Nos Comentários Sem Exceção Até Aquela Galera Que Fica Reclamando Do Meu Áudio Então O Áudio Já Está Consertado Mas Eu Estou Sem Memória RAM No Meu Computador Para Fazer Live Infelizmente Algumas Memórias Do Meu Computador Que Teimou E Eu Vou Ter Que Adquirir Novas E Agora Tem Que Esperar As Novas Chegarem Para Poder Estar Fazendo Live Porque Só Com 16 GB No Meu Computador Com Tudo Que Eu Faço Não Rola Galera Espero Que Então Tenha Ajudado Vocês Valeu Falou E Até O Próximo Vídeo